Boa noite cambada do Santo Aleixo da Depressão, vamos falar do tempo. É tanto alasgamento, que em Magé Alagoa Vida ou Malagoa, vamos rir pra não chorar. Podemos mudar o nome do município para Lagoa Magé. Em Santo Aleixo na Rua Santa Rosa moradores acordaram pensando que foram teletransportados para Vinesa. No Gandjé, alunos precisam nadar para chegar na escola. Na cachoeirinha um morador começou a construir uma arca. Outro morador acordou acreditando estar na lua, de tanto buraco. Em Pia Betá, um cinegrafista amador registrou a situação do centro. Em Piedade em Malá, uma ressaca de lama e bosta, está prevista para amanhã, que Deus tenha misericórdia. Se gostou curta e compartilhe, se não gostou o problema é seu, valeu falou tchau.